Música Acontece entre os dias 21 e 27 desse mês a nona primavera dos museus. O tema desse ano é museus e memórias indígenas. São 2.400 eventos em mais de 390 cidades de todo o Brasil. Entre as atividades programadas estão visitas guiadas a museus, exibições de filmes e espetáculos teatrais. A programação completa está disponível na página oficial do projeto. De Brasília, Leandro Alarcô.